Sabendo-se que a probabilidade de que um animal adquira certa enfermidade no decurso de cada mês é igual a 30%, a probabilidade de que um animal sadio venha contrair a doença só no terceiro mês é igual a quanto? Bom pessoal, para você conseguir responder uma questão dessa, tem que logo analisar os dados da questão. Ele fala que a probabilidade de que um animal adquira certa enfermidade no decurso de cada mês é de 30%. Logo, não ter a doença é de 70%, certo? Então, peça comigo, 30% equivale a 30% e 70% equivale a 70%. Claro, a gente pode simplificar mais ainda, né? Cortar esse zero com esse zero, 3 para 10. E aqui a gente pode colocar 7 para 10, tá? Então, para cada mês sempre vai ser adquirir a doença 30%, não adquirir a doença 70%. 3 para 10, 7 para 10. Só que aí ele já está te perguntando qual é a probabilidade de que esse animal sadio venha contrair a doença só no terceiro mês. Logo, pessoal, eu posso concluir o seguinte, que a minha probabilidade no primeiro mês dele não ter a doença é 7 sobre 10. E a probabilidade dele não adquirir a doença no segundo mês também vai ser 7 sobre 10. E a probabilidade dele adquirir a doença no terceiro mês vai ser 3 sobre 10. Como ele está perguntando a probabilidade de ter a doença só no terceiro mês, então no primeiro não teve a doença, e também não teve a doença no segundo, e teve a doença só no terceiro mês. Logo, lembrando aqui rapidamente, quando você usa o termo E, dá a ideia de multiplicação. Se você tivesse usado o termo O, dá a ideia de adição, tá beleza? Então fazendo essa continha aqui, a parte de cima vai ser 147, e a parte de baixo, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Se a gente for deixar esse valor em porcentagem, vai dar aproximadamente, vai dar 14,7%. Beleza?